Sagas, recentemente mostramos que o furto de equipamentos utilizados na construção civil vem sendo alvo de bandidos que realizam o furto desses equipamentos e geram, além de uma grande dor de cabeça de interromper a obra, também deixa um grande prejuízo. Nós já exibimos que no industrial Leonel Bidin, um empresário teve um prejuízo de cerca de 30 mil reais e equipamentos que até o momento não foram recuperados. Desta vez, uma empresa que está construindo barracão em uma fazenda às margens da BR-163, sentido Lucas do Rio Verde, teve vários equipamentos subtraídos. A vítima do furto percebeu que os bandidos cortaram a cerca e uma tela para ter acesso ao local dos equipamentos e levaram uma roçadeira manual marca Estil, uma betoneira de 400 litros amarela, um compressor Shoes, uma lixadeira marca Vesco, máquina de solda Bummer BS 230, uma furadeira Bosch, parafusadeira Devalte, máquina de passar veneno também motorizada, ferramentas e até fios de energia que alimentavam as ferramentas foram levadas. A vítima calcula um prejuízo de mais de 15 mil reais e eles suspeitam que os equipamentos possam ter sido levados para Lucas do Rio Verde ou foram abandonados em algum lugar até que baixe a poeira. O empresário também informou que a obra está parada por causa da falta dos equipamentos. A Polícia Civil, através do Departamento de Roubos e Furtos, a DERF, está investigando o caso. Com a imagem de Marcos Rafael e a reportagem de Ronaldo de Gastira, retornamos aos estúdios do Balanço Geral.